Para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais do Grupo Independente, falamos de Brasília, a capital nacional. Aqui percebemos ao fundo o Congresso Nacional, que tem de um lado 81 senadores e a outra cúpula são os deputados federais, 513. Neste ponto, também conhecemos e percebemos aqui o Piratini, que cuida dos assuntos exteriores, em especial das relações do Brasil com outros países. E também o Palácio da Justiça, do outro lado. Aqui tudo fechado, bloqueado, como se percebe nas imagens. Ontem à noite, por volta das 22 horas, foi tudo bloqueado com esse guarda-rail, porque aqui deve acontecer a manifestação dos apoiadores a Jair Bolsonaro. Ao quilômetro e meio daqui, próximo à Torre da Antena, ficarão aqueles apoiadores ao Lula. Isso deve acontecer somente no período da tarde, depois às 15 horas. E nós, do Grupo Independente, estaremos acompanhando e trazendo todas as informações aqui direto de Brasília. Grupo Independente, eleições 2022.